Estão fazendo um sistema descentralizado de esgotamento sanitário com biodigestores lá em Ilhabela. Exatamente. A Prefeitura de Ilhabela trabalha na implementação de um sistema descentralizado de esgotamento sanitário na comunidade Castelhanos, no canto do Ribeirão. Esse sistema, composto por biodigestores e auxiliares, visa beneficiar aproximadamente 30 casas. As obras estão em pleno andamento e prometem não apenas preservar o meio ambiente, evitando a poluição dos recursos hídricos, mas gerar avanços econômicos e sociais para a comunidade. O estudo do Instituto Trata Brasil destaca os benefícios do saneamento básico, incluindo a redução de doenças, o impulso ao turismo, a valorização imobiliária e melhorias nos indicadores educacionais e da produtividade. Abre aspas aqui para a Secretária de Meio Ambiente e Engenharia Florestal, que é a Kátia Freire. Ela diz o seguinte, Estamos comprometidos em proporcionar uma mudança positiva na vida dos moradores de Castelhanos. A preservação ambiental é uma prioridade, assim como saúde e o bem-estar da comunidade. O prefeito de Ilhabela, Antônio Colucci, também destacou a importância do investimento. Cada real investido em saneamento gera uma economia de R$ 4,00 em saúde, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, que é a OMS. Estamos construindo um futuro mais saudável e sustentável para Ilhabela. É importantíssimo para o pessoal esse investimento em saneamento com biodigestores também. Exatamente. Para finalizar aqui, além disso, o biodigestor, responsável por acelerar a decomposição da matéria orgânica nos esgotos domésticos, junto com caixas de gordura, caixas para secagem do lodo e semidouros, compõe um sistema de fácil manutenção, possibilitando que os próprios moradores assumam a responsabilidade. Isso aqui é bem interessante, que os próprios moradores vão fazer essa manutenção ao longo dos meses, conforme a orientação da equipe de instalação. Então, eles vão receber uma certa orientação e depois, eles mesmos, se der algum problema, problema simples, eles podem fazer a manutenção, caso contrário, obviamente, eles podem chamar a Prefeitura. Agora são 8 horas e 36 minutos. Aliás, um forte abraço para você que está aí pelo lado do Litoral Norte, Ilhabela, cidades de São Sebastião, o pessoal de Caraguatatuba. São cidades belíssimas mesmo.